Você quer aprender teoria musical na prática? Se sim, continue aqui. Por que o seu curso é diferente dos outros cursos de teoria? Porque esse é o único curso que você aprende teoria diretamente no instrumento, na guitarra, piano ou no software musical, ou seja, na prática mesmo. Além disso, o meu método é sincero, ensino apenas o que você precisa saber, porque tirei fora dos conteúdos muitas coisas inúteis, só deixei o que é essencial, o que você precisa mesmo. Além disso, o curso é 100% gratuito. Em quanto tempo eu vou aprender teoria no seu curso? Muito mais rápido do que qualquer outro curso de teoria musical. Nas primeiras 20 aulas, você já tem uma noção muito boa de teoria. Quem é o público mais indicado para assistir às aulas? Quem quer aprender teoria rapidamente, do zero, sem enrolação, aplicada diretamente no instrumento harmônico ou no software musical. É bom também para quem, em geral, quer se aprofundar nesse assunto. As aulas são indicadas para todos os públicos, porque são de fácil entendimento. Onde eu posso assistir às aulas? No meu canal do YouTube, gratuitamente. E me fala o que te levou a criar teoria na prática? Eu estudei muitos anos de teoria tradicional e questionava meus professores sobre aquela maneira de ensinar. Sempre achei muitas falhas e heranças pesadas do passado, que não servem para nada do ponto de vista prático atual. Então criei esse curso com o intuito de facilitar e simplificar o aprendizado, tornando o estudo de teoria musical prazeroso, ao invés de arrastado, penoso e sofrido. Se quiser saber mais, clique em Saiba Mais.